Olha, vocês vão acompanhar a partir de agora, mais um caso de violência contra a mulher. Um homem inconformado com o fim do relacionamento, ele acabou agredindo a ex-companheira e não só satisfeito em agredi-la, ele depois a esfaqueou. Aliás, tentou esfaqueá-la, mas aí o irmão acabou então chegando para tentar resolver o problema e ele acabou esfaqueando o irmão da ex-companheira. O WT, William Stavares, tem mais detalhes e informações sobre essa covardia. Vamos ver. A polícia militar foi acionada a uma ocorrência que foi registrada na manhã desta terça-feira aqui no Antares. Segundo a PM, o homem não aceitava o fim do relacionamento e veio até a casa da família para agredir a ex-companheira. Ele deu uma pancada na cabeça da ex-companheira e entrou numa luta corporal com o irmão da vítima e conseguiu esfaqueá-lo. Tanto o agressor quanto o irmão da vítima foram socorridos pelo corpo de bombeiros até a unidade de pronto atendimento. Todo esse problema foi registrado neste trecho aqui que nós estamos. Existem muitas marcas de sangue no local. Tanto a polícia militar quanto o corpo de bombeiros vieram a essa ocorrência. A ocorrência foi um momento de grande desespero vivido por essa vítima que precisou de atendimento médico. A polícia militar já saiu do local, o corpo de bombeiros também já finalizou essa ocorrência. E o jornalismo da TV Pajussara vai seguir acompanhando esta ocorrência que foi registrada nas primeiras horas desta terça-feira na parte alta da capital. Do Antares, William Chavares.